O governo precisa daquela história com a nova visita a Papa Francisco, Nian e Timor-Leste. A foi em visita a sua santidade a Papa Francisco e Timor-Leste durante o Laurentolo, onde berretam entusiasmo uma casa do povo Timor-Leste. No nele, o russo e plenário Terçane, deputado da bancada PLP e do Parlamento Nacional, Anseline Sarmento, o russo governo atua daquela história, barra, guida e aplaca, onde sai um momento histórico na beseração do Irmai, que ele lembra na fata. Na medida em que foi em roto a Rússia, celebração, Missa Boa do Santo Padre Nian, eu uso o governo, a atenção para a Fátima, que está citando, Liliu precisamente criou a placa de Renabá, e a história breve da Conabá, a visita a Santo Padre Nian, é uma rima que está em Renabá, pois visita a Rússia Salorão, a Rússia Salorão, um momento histórico que ainda precisa querer. Também está em Rússia Salorão, a história histórica, mas está falha, a história breve da Tau Nianabá, para o futuro, a mãe é que a gente precisa de Rússia Salorão, o que a gente precisa de Rússia Salorão, para a segurança ser a Rússia Salorão, ou para a Rússia Salorão, a Rússia Salorão, não precisa de Rússia Salorão, é uma rússia de placa na Rússia Salorão, e a Rússia Salorão. Inclui proposta na minha deputada, na Levante. Desde a missa, desde o 같은 segurança, na organização da Comissão de Rússia Salorão, a organização do Budap assim, a presença da Tau Nianabá, está em Rússia Salorão, e a plenária, o senhor genau? A transição ainda vai ser a continuação, a trabalho que protege o espaço no futuro. Inclui o plano do senhor Navec, A senhora senhora deputada Maria Angelina Hatete Aturral. E no contexto do governo, a Comissão Orangora continua a realizar o serviço para realizar a gestão para o futuro altar e da fungo, altar e da antiga União. A cooperação de atentos... Antes, o representante Vaticano Timor-Leste, o senhor Marcos Prete, declara, a Fui em celebração missa e a Tacitolo Tuiro Plano, Fatiné Sessai Museu Religioso. Adriano Verdial, Marito da Costa, Xiamen.